1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 2 João capítulo 4, versículo 7 e 9 2 João capítulo 4, versículo 7 e 9 2 João capítulo 4, versículo 7 e 9 que não existe no Novo Testamento Eros não aparece no Novo Testamento Nós temos a palavra filéu que é um amor entre irmãos ou entre parentes Essa palavra também é usada no Novo Testamento cerca de 26 vezes, nós temos a palavra Filadélfia, nós temos a palavra filantropia Deus é, não é Heros, não é Filéu, não é Filadélfia, não é Filantropia, não é Estorge A palavra que Deus tomou para si é Agapau Deus é Agapau E eu gostaria de estudar com vocês essa manhã, essa expressão Essa expressão, como eu estou falando, só foi conhecida no Cristianismo Por quê? Porque todas as outras expressões no Novo Testamento Nós temos cerca de 19 palavras para amor Para nós tudo é traduzido por amor Mas são 19 originais no Hebraico para a palavra amor No Novo Testamento Deus então toma uma palavra nova E começa a dar sentido a essa palavra Porque amor, naquela época, não há nada novo debaixo do sol É mais ou menos como é para nós hoje Amor tem muito sentido de filéu Que é um amor fraternal É um amor que me faz bem É uma amizade onde Gente, como é bom Tem alguns de vocês aqui que eu tenho um profundo filéu Nossa, eu de ver vocês aqui Eu vou lá, eu abraço Eu quero estar junto Esse é o sentido de filéu O Eros, que é muito forte hoje Você tem um despertamento Uma química dentro de você Com outra pessoa Gente, nada disso é o amor das escrituras O amor das escrituras é um amor agapau Que significa o quê? A palavra agapau Ela é traduzida Ela tem dois sentidos Ela tem um sentido com respeito a pessoas E um sentido com respeito a coisas Com relação a pessoas Ela significa o seguinte Olha que interessante Receber com alegria Então no agapau, o que a gente faz? Recebe com alegria Depois nós vamos ver Quem que nós vamos receber com alegria Porque a Bíblia dá a instrução Eu recebo com alegria Eu acolho Gostar muito Amar Ternamente Precisa ter um toque Precisa ter um cuidado Nós temos alguns aqui Muito afetivos Nós temos alguns aqui Secos E nós temos um grupo menor Que tem um amor terno Mais equilibrado No agapau Você então passa por uma evolução Você recebe a pessoa com alegria Você acolhe ela Você gosta muito dela E você inclusive Ama ela eternamente Um toquezinho no ombro Um abraço Um beijo Quando for o caso Você tem Tanto que a Bíblia diz assim Que é para a gente Dar um ósculo Com o agapau O agapau inclusive beija Com todo respeito Sem sexualidade Sem eros envolvido Mas o agapau faz isso E quando é com coisas Qual é o sentido Da palavra agapau Eu estou satisfeito Eu fico contente Então basicamente É uma relação Com pessoas ou com coisas Com pessoas eu acolho Aquela pessoa E com coisas Eu estou satisfeito E estou contente Com aquela situação Que acontece Isso é o agapau Por que que eu preciso Falar sobre isso E está pesando No meu coração Nunca dê esse estudo Mas Conversei com o irmão Luciano Isso vem Crescendo dentro Do meu coração Eu acho que eu não vou chegar No texto que eu gostaria Que é primeiro aos Coríntios 13 Porque eu acho que a gente Precisa criar uma base Uma base sólida Sobre essa palavra Dentro do nosso coração Por que que isso é tão importante? Porque queridos Olha o que que Jesus falou Jesus falou Que o mundo Conheceria ele Quando nós amássemos Com agapau O fato do evangelho Não avançar É falta do amor de Deus É tão interessante Que na descrição De primeiro aos Coríntios Quando a reunião Da igreja Está ocorrendo Como essa daqui Três coisas Deveriam acontecer Na reunião da igreja A primeira coisa Deus Precisa ser louvado A segunda coisa Nós precisamos Ser edificados Mutuamente Uns aos outros Mas a terceira coisa Os incrédulos Deveriam dizer Deus Está No meio Deles Por que que os Incrédulos Não dizem Deus está No meio deles Porque Jesus Falou que o que Testemunha Dele mesmo É o agapau Sem o amor De Deus Sem o amor de Deus Não há um testemunho De quem Deus é Nessa terra Nós vamos Se o Senhor nos permitir Nós vamos chegar Tudo que eu falar Tudo que eu falar aqui Vale para as irmãs Mas tudo que eu estiver falando Vale em duplicidade Para os homens Por que? Porque nós recebemos Uma incumbência Dupla De agapau Porque as irmãs Precisam nos respeitar Honra É a palavra ali Mas nós precisamos Agapau Vocês Nós precisamos Amar Vocês Esse descontrole Familiar Que nós temos Esse descontrole Social Que nós temos Esse tumulto Que está havendo Em grande medida É responsabilidade De nós Homens Porque como foi falado Ontem Nós temos A responsabilidade De semear Se semearmos Agapau Nós vamos escolher o que? Agapau Se semearmos Um amor Segundo Deus Sacrificial Um amor adequado Um amor que Recebe com alegria Um amor que acolhe Um amor que gosta muito Um amor que Ternamente Tenha um afeto Nós homens Teríamos lares Muito mais leves Muito mais seremos Nós Somos Os grandes Responsáveis Por formar Este amor Na nossa esposa Porque nós recebemos A incumbência Nos nossos filhos E isso aliviaria Sem sombra De dúvida A igreja De Deus Fazendo com que Houvesse um testemunho Adequado De quem Jesus é Então a mulher Ouça com os dois Ouvidos Mas o homem Multiplica em muito O que está sendo dito Porque é uma responsabilidade Maior Nossa Essas verdades Eu gostaria Eu gostaria de trabalhar Uma faceta Antes de estudar A palavra Por quê? Porque a Bíblia diz Que existe um limitador Para o agapau Tem vários textos Que trazem Negativas Vocês querem ver Um texto curioso Não abram João 3,19 Diz assim A luz veio ao mundo Jesus veio ao mundo Mas os homens O ser humano Amou mais As trevas Do que a luz Sabe qual é a palavra Usada ali? Agapau Então o texto Está dizendo o seguinte Que eu Que o André Que o Juan Que qualquer um De nós aqui Que o Antônio A gente tem agapau Mas a gente tem agapau Pelas trevas A gente tem amor Sacrificial Por aquilo que é errado A gente sacrifica Coisas Mas por aquilo Que é errado Não pelas pessoas Ou pelas coisas Adequadas Então tem Vários aspectos Negativos Do agapau Que nós não Vamos trabalhar Mas eu preciso Trabalhar com os irmãos Uma faceta 1 João 4,18 Aí onde vocês estão Um pouquinho Para frente Lá diz assim No amor Não existe medo Antes O perfeito amor Lança fora o medo Ora O medo Produz tormento Logo aquele que teme Não é aperfeiçoado No agapau Então o texto Está ensinando Uma coisa Que quem tem medo Não consegue Desenvolver Agapau O medo Numa proporção Um pouco maior Ele fecha a mente Ele cega os olhos Ele distorce a visão E você E você Não consegue Desenvolver O amor Meus queridos Sem medo De errar Muitos De nós Aqui Não temos Desenvolvido O amor Por causa De medo Agora eu preciso Parar aqui E estudar Isso daqui Um pouquinho Com vocês Quem aqui Tem medo Levanta a mão Certo Quem aqui Não tem medo Levanta a mão E o resto E o resto Em que proporção Deixa eu fazer Uma Outra coisa Quem aqui É irritado Levanta a mão Levanta Então deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Eu vou defender Uma tese Que vocês Vão me ouvir Com reservas Tá Mas que eu Considero Importante Isso é dito O Velho Testamento Conta histórias Para nós tirarmos Princípios Então as histórias Deus é o maior Contador de histórias Do mundo É uma coisa Impressionante Ele é um biógrafo Com uma exatidão Ele não poupa Os personagens Basta ver Davi Ele conta Exatamente O que é Das pessoas As virtudes E os defeitos Das pessoas Por que que Deus Conta a história Para a gente Tirar princípios Olha que interessante O medo É um sentimento Que toca Todos nós Todos aqui Temos medo Numa escala Variada As vezes Um medo Saudável Um medo De atravessar a rua As vezes Um medo Bom As vezes Um medo Irracional Que escraviza a mente Todos nós Todos nós Vamos ter medo Por que isso Porque o medo Foi o primeiro Sentimento Da raça humana Em Adão Houve medo Ouvi a tua voz No jardim Tive medo E me escondi Porém Porém eu vou defender Uma tese Agora O filho dele Teve irritação Então eu vou dizer Para os irmãos O seguinte Os irritados São medrosos São medrosos Os irritados Têm medo De alguma coisa O medo Os toma Numa proporção Ora O medo Produz Tormento Que a pessoa É cegada Da situação Daquilo que está Havendo E o coração Dela É tomada Por um mecanismo De defesa Qual mecanismo De defesa Irritação Porque parece Que a hora Que você explode Todo mundo assusta E aí A coisa para E todo mundo Fica redondinho Então aquela situação Que estava incomodando Desaparece Num momento Vocês estão me entendendo? Então Os medrosos E os irritados Eles vão ter Problema Com o desenvolvimento Do amor E se o Senhor Não nos visitar Com graça Com um toque Com uma libertação Na nossa mente Nós não Temos esperança De avançar Meus queridos Eu queria ter Descoberto isso Vinte anos atrás Eu queria compreender Eu queria compreender Isso Vinte anos atrás Que Quando nós Desenvolvemos Uma impossibilidade De amar Tem uma chance De nós Estarmos com medo De alguma coisa Dentro de nós Porque o medo Produz em nós Tormento Quem aqui já teve Crise de ansiedade? Certo? Ô André Você sentou aqui na frente Meu amigo O Asaf e o Luciano Foram melhores com você Do que você Você já teve Uma crise de ansiedade Deve ter tido Algum medo muito forte Naqueles dias Que a cabeça Está envolvida Com aquilo Você percebe a Maíra? Nem um pouco Ora O medo Produz Tormento Logo Aquele que teme Não é Aperfeiçoado No caso do André Eu tenho aqui Uma crise de ansiedade Mas no caso Da grande maioria De nós Nós podemos ter Um medo Constante Sem ter uma crise Que nos leva Então A ter esse impedimento De avanço Em Agapau Os irmãos Estão entendendo? Vocês estão vendo A seriedade Do que está sendo dito? Porque se isso Não for entendido E compreendido Meus irmãos Nós vamos fazer Retiro e mais retiro E mais retiro E mais retiro E não vamos avançar Nunca Naquilo que precisamos Por quê? Porque esse medo Ou essa irritação É um limitador Vou dar um segundo exemplo Nas escrituras De que medo Produz irritação O texto bíblico Diz que Saúl Tinha medo Irritação Então meus queridos Nós temos que compreender Que quando irritamos Que homem aqui Não irrita Nossa Vamos ver os corajosos Vamos ver os corajosos Que homem aqui irrita Não tem chance Quando irritamos No fundo No fundo No fundo No fundo É porque estamos É porque estamos Com alguma insegurança Na vida E essa insegurança Precisa ser vista E vencida Abram em Gênesis capítulo 4 Para eu passar essa porção Deixe-me colocar Qual o medo que a gente tem Coabitou o homem Com Eva Sua mulher Esta concedeu E deu a luz A Caim Este então disse Adquiri um varão Com auxílio do Senhor Depois deu a luz A Abel Seu irmão Abel foi pastor De ovelhas E Caim lavrador Aconteceu que No fim de uns tempos Trouxe Caim Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe das primícias Do seu rebanho E da gordura deste Agradou-se o Senhor De Abel E de sua oferta Ao paz que de Caim De sua oferta Não se agradou Irou-se Pois Sobremaneira Caim E descaiu-lhe O semblante Então lhe disse O Senhor Por que andas irado E por que descaiu O teu semblante Se procederes bem Não é certo Que serás aceito Mas se procederes mal Eis que o pecado Jaza a tua porta O seu desejo Será contra ti Mas a ti Cumpre dominá-lo Meus queridos Tem uma exegese Desse texto É uma única exegese Caim fala De aceitação Por Deus Pelas obras E Abel fala Da aceitação Por Deus Pela fé Então Abel Nos ensina Sobre a justificação Da fé E Caim Nos fala Da necessidade Que nós temos De ser aceito Por Deus Pelo esforço humano Então Enquanto Caim Fala da lei Abel Fala da graça Esse é o ensino Porém agora Eu vou fazer Uma aplicação Emocional Do texto O que que irritou Caim? Não ser Aceito Então presta atenção O que que irrita O que que dá medo E o que que irrita a gente? A gente não ser Aceito Quem aqui É muito tímido E muito recolhido Levanta a mão Fala pouco É pouco afetivo Não dá afeto Para o marido Para a esposa Quem aqui é assim Levanta a mão Por favor Certo Tem homem Tem homem aí Levantando a mão Da mulher Ela é tão tímida É uma ajuda só Nada além disso Meus queridos Meus queridos Um dia eu vi De uma mulher O seguinte Eu não me entrego Ao meu marido Estava falando Do afeto Eu não me entrego Ao meu marido Não do sexo Estava falando Do afeto Eu não me entrego Ao meu marido Porque eu tenho Receio De ser Rejeitada E abandonada Então ela não se entregava Por quê? Por medo Meus queridos A Bíblia é maravilhosa No primeiro sistema familiar Está falando de medo Medo por aceitação Olha o que a Bíblia diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E é Quatro versículos abaixo Diz assim Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Meus queridos Quem libertou Nesse versículo Não foi Jesus Não foi o Cristo Não foi Jesus Cristo Quem libertou Nesse versículo Foi o Filho Ou seja Quando que o André Vai ser totalmente livre Quando ele se ver Como Filho Se pois o Filho Ora que o André Se vê totalmente Filho Eu estou cuidado Eu estou guardado Eu sou amado Eu não vou morrer Um minuto antes Do que ele escreveu Quando eu morrer Eu estarei com ele Quando o André Entender plenamente A filiação dele Ele é totalmente livre Por isso que Romanos Cinco Diz assim Justificados Pois Mediante a fé Temos paz Com Deus Quando é que o André Vai encontrar Plena paz Quando ele se vê Justificado Sabe o que significa A palavra justificado? Aceito Quando a gente é aceito Totalmente A gente é Livre Meus queridos O problema é que nós Somos medrosos E este medo Gera dentro de nós Problemas No desenvolvimento Do agapau Quais os medos Mais comuns? O primeiro medo Que deriva É dele que vai derivar Todos os outros O medo de não sermos aceitos Que outro medo Despreza e rejeição Que outro medo Solidão Que outro medo Morte Que outro medo Futuro E os dois últimos medos Que eu estou mencionando aqui Privação E saúde Os irmãos estão entendendo? Quando o teu coração For tomado por um desses medos Naqueles dias Você não vai perceber Você não vai perceber teu parceiro Você não vai perceber teu filho Você não vai conseguir desenvolver Você não vai perceber os irmãos da igreja Você não percebe pai Não percebe mãe Não percebe filhos Não percebe os irmãos da igreja Você não consegue perceber Por quê? Porque o medo produz tormento Logo aquele que teme Não é Aperfeiçoado no amor Eu quero dar uma olhadinha Em alguns textos Eu selecionei Alguns São 225 menções No novo testamento de Agapau Só do verbo Sem considerar o substantivo Então eu gostaria Então eu gostaria de dar uma olhada No que a Bíblia diz Sobre esse amor sacrificial Vamos lembrar Filéu É um amor em que eu tenho ganho Agapau É um amor Outro centrado Quem tem ganho é o outro Não sou eu No filéu Eu recebo No Agapau O outro recebe Os irmãos devem conhecer Não abram João capítulo 21 Quando o Senhor vai tratar com Pedro A restauração dele Pedro negou o Senhor Por três vezes E agora o Senhor Novamente Quando Pedro negou Ele estava diante de uma fogueira Uma fogueira Porque o fogo Ele é um juízo Da par de Deus Então Pedro negou E aqui ele estava julgando O coração dele Aquela fogueira Estava julgando Agora Em João 21 O Senhor acende Está diante de uma fogueira Chama Pedro Agora esse fogo Tem por mim um amor sacrificial E Pedro responde assim Senhor Tu sabes que eu tenho Por ti um amor de filéu Eu tenho Ternura Mas eu tenho ganho Não é outro centrado não É eu centrado Em mim mesmo Aí o Senhor pergunta Uma segunda vez Pedro Tu me Agapau Senhor Senhor Eu te filéu Três vezes Pedro Tu me Agapau E aí Pedro Cai em si E ele diz assim Senhor Tu sabes todas as coisas Ele teve a humildade De entender Ele não teve nem a coragem Ele teve a humildade De entender Que ele não tinha Amor sacrificial Alguns estudiosos Tomam Pedro Por modelo de discipulado Por quê? Porque em todas as listas De discípulos Ele aparece em primeiro lugar Então o que houve com Pedro Acontecerá conosco Nós vamos ter que desenvolver Pelo Senhor Um amor sacrificial E depois Uns pelos outros Então Quando que essa palavra Começa a ser mencionada A primeira menção É Mateus capítulo 5 Abram lá por favor Ouvisteis o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai Pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos de vosso pai Porque ele faz nascer O seu sol sobre maus e bons E vir chuva Sobre justos e injustos Porque se amardes Os que vos amam Que recompensa tendes Não fazem os publicanos Também o mesmo E se saudardes Somente os vossos irmãos Que fazeis demais Não fazem os gentios Também o mesmo Portanto sede vós perfeito Como perfeito É o vosso pai Celeste Existe uma regra De interpretação bíblica Que diz o seguinte Quando uma palavra É mencionada Pela primeira vez Nas escrituras O sentido daquela palavra Vai ser mantido Ao longo de todas as escrituras Aqui nós temos A primeira menção Da palavra Agapau Está dizendo assim Ouvisteis o que foi dito Amarás o teu Próximo E agora Jesus Vai ampliar O sentido disso Mas eu quero parar aqui Porque eu não vou citar As outras menções Mas tem muitas menções Que dizem que é para amar o próximo Qual é o segundo grande mandamento? Amarás o teu Como a ti mesmo Eu preciso dar uma parada E definir quem que é o próximo O primeiro próximo De uma pessoa casada É o cônjuge O segundo próximo De uma pessoa casada Com filhos São os filhos O terceiro próximo De uma pessoa casada Com filhos São os pais Faz sentido? O quarto próximo De uma pessoa casada São os irmãos Da fé Porque Jesus Redefiniu O contexto de família Quando ele estava Numa casa E os irmãos E a mãe chegaram Os discípulos Tinha uma multidão grande Os discípulos Chegaram até o Senhor E falaram Senhor Está aí fora A tua mãe E teus irmãos E Jesus Estabelece um novo Conselho de família Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pois eu vos digo Todo aquele Que fizer a vontade De meu pai E de minha mãe Que fizer a vontade De meu pai Esse é minha mãe E meus irmãos Então ele redefine Ele põe Os irmãos da fé Fazei o bem A todos Os ensina Gálatas Mas principalmente Aos da Fé Quem é o outro Próximo? Os irmãos de sangue E ali no texto A Bíblia põe uma Ênfase Aos progenitores Porque Timóteo 5 Diz que aquele Que nega Os seus progenitores É pior Que o descrente Pai e mãe Tem que ter honra A vida toda Porque senão Nós somos tomados Por descrentes Nas escrituras Papai e mamãe Tem que ser cuidados Não importa Não importa se são fáceis O que não Que não existe Os irmãos estão entendendo Então nós temos que ter Uma atitude firme Com relação a esse próximo Então a primeira pessoa Que eu cuido É o cônjuge A segunda pessoa Que é o meu próximo São os filhos A terceira pessoa Que é o meu próximo É pai e mãe A quarta pessoa São os irmãos da fé Depois então Os irmãos de sangue E aí a Bíblia ensina Os pobres Só que Jesus fez o que? Jesus evoluiu o conceito Dizendo assim Eu vou te dizer Quem é teu próximo? Teu próximo é o teu Inimigo Aí ele diz desse jeito Quem aqui tem inimigo? Nossa Eu e a Miriam Oh Miriam Não sou eu não, né? Porque não é você, viu? Tamo em paz, né? Eu vou mudar Quem aqui tem alguém Que odeia você? Começamos a melhorar Quem aqui tem alguém Que você odeia Sabe o que significa Inimigo? Inimigo significa Odioso Está relacionado a uma relação De raiva De ódio Jesus pulou Todos os próximos E Jesus E Jesus foi Até o fim da linha Esse próximo Seria com certeza O último Para todos nós Aquele que é Para nós Odioso Então ele diz assim Então ele diz assim Ouvisteis o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Agapau Os vossos Inimigos Eu preciso Redefinir A palavra agapau Vamos lá A palavra agapau é Receber com alegria Acolher Acolher Gostar muito Amar ternamente O que eu tenho que fazer Com o inimigo? Gente É um caminho estreito Porém esse é o caminho Do nosso bendito Senhor Nós éramos Inimigos por natureza Meus queridos Nós não atirávamos Pedra na cruz Nós cravamos Ele na cruz É bem diferente Viu? Nós não tínhamos Um problema com a cruz Nós crucificamos O Senhor da glória Essa é a atitude Que existe dentro Do nosso coração E é aquilo que precisa Ser corrigido Amarás Agapau O teu Inimigo Quando eu comecei A estudar isso Alguns meses atrás Eu começo a entender Alguns movimentos Que o Senhor Vem fazendo na minha vida Porque Eu Estou partilhando isso daqui Com todo temor do mundo Eu e a Leci Temos conversado Porque tem Situações Muito difíceis De amar Tem pessoas Muito difíceis De amar Tem pessoas Que tem ódio De nós E tem pessoas Que o nosso coração odeia E nós temos que lutar Com isso Senão O Evangelho Não prospera O Evangelho Não avança Os irmãos estão entendendo Aí ele diz assim Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos Do vosso Pai Celeste Você quer ser filho Você tem que fazer o que? Amar Esse é o caminho Você vai ter que ir em direção A pessoa que você não gosta E se porventura você não for Você tem que acolher quando ela vir Você tem que ter alegria E ir pedindo isso Ao Senhor Vocês querem ver Que curioso Quando você está Num determinado lugar E tem uma criança agitada Uma agitada Sobe, desce, fala alto Grita, pega, puxa Derruba, quebra Você está num restaurante E tem uma criança assim Quanto tempo você aguenta? Lembrando que alguns de nós Tem crianças agitadas, né? Quanto tempo você aguenta Uma criança assim Se não for tua Se for tua Não tem muita alternativa Mas se não é tua Quanto tempo você leva Para pensar a coisa ruim da criança? Meus queridos Vocês querem ver que interessante? Só anotem aí João 11, 5 Só anotem Não abram Estava enfermo Lázaro de Betânia E as suas irmãs No plural Mandaram avisar Jesus Versículo 4 diz isso Versículo 5 diz assim Ora Amava o Senhor a Marta quem que quedou aos pés? Maria por que que o Espírito Santo de Deus escreveu dessa maneira? porque meus queridos Deus ama quem tem necessidade Deus ama quem tem necessidade quanto mais necessidade a pessoa tem, mais amor o Senhor derrama por aquela pessoa amava o Senhor a Marta e a sua irmã não cita o nome e a Lázaro estudando isso a gente olha e tem que pensar o que? Senhor quem tem necessidade meus queridos a Bíblia ensina que mulher é parte mais frágil quem é a pessoa mais necessitada numa casa se não tiver criança? é a mulher quem que nós temos que respirar fundo nós homens e resolver amar segundo que é necessário desligar celular desligar TV desligar computador chegar em casa olhar no olhinho e dar aquela atenção que é necessária tempo e conversa 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 que são duas coisas que os homens não gostam a gente gosta de um bom toque à noite a gente gosta disso mas tempo e conversa não é nossa necessidade o agapau é o que? é outro centrado não é centrado em si mesmo é centrado no outro André qual é a necessidade dela? é o que você tem que fazer meu amigo calma que nós chegamos em você tá bom? calma a gente chega então o Senhor amou aquela que mais tinha necessidade que mais? abram em Mateus 24, 12 olha que texto interessante esse o que que diz? Mateus 24, 12 diz assim e por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos esfriará qual é o amor ali no original? agapau o filéu? não eu posso digamos que eu gosto de política eu posso pegar o André que gosta de política e a gente descer o pau nos políticos e o filéu meu e dele vai continuar nossa eu gosto do André gosto da opinião dele gosto do jeito que ele fala ele não gosta daquilo não gosta daquilo igualzinho eu filéu é uma coisa que me alimenta mas o agapau entre eu e ele se nós formos críticos o agapau diminui não diminui o filéu não diminui o eros mas diminui o agapau então aqui nós tomamos uma decisão nós aprendemos a não falar mal dos outros sob o risco do agapau diminuir meus queridos eu acho que eu estou perto de uma libertação eu não tenho mais problema com político eu oro porque é a ordem das escrituras você tem ouvido nos últimos anos eu não tenho mais problema eu oro decidi que a bíblia diz que é para orar pelas autoridades e é o que eu oro tenho minha opinião falo minhas coisas se houver necessidade porém vamos entender as escrituras a iniquidade só multiplica de duas maneiras ou o André peca ou o André fala do pecado do outro ele também está multiplicando a iniquidade digamos que eu peque o André pega a Maíra você viu o César? viu o que ele fez? ele multiplicou a iniquidade porque uma coisa que era para estar coberta ele foi lá e descobriu e aí traz dano sobre ele e a Maíra qual dano? o dano de que o amor sacrificial vai diminuir por isso nós temos que aprender uma coisa nós os nossos marido esposa filhos pai mãe eles tem defeitos? tem porém eles tem virtudes? nós vamos aprender a falar o que? as virtudes olha que interessante honra teu pai e tua mãe sabe o que significa a palavra honra no original grego? significa atribuir um peso de valor não de desvalor não é de desvalia atribuir um peso de valor então eu tenho que pegar minha mãe nossa minha mãe é uma excepcional cozinheira a minha mãe tem defeitos mas ela tem tantas virtudes então nós deveríamos trabalhar uns com os outros as virtudes que as pessoas tem e não os defeitos porque que algumas casas aqui não tem tido amor porque algumas casas aqui são críticas multiplicam a iniquidade dos outros as vezes a sua e a dos outros e com isso o amor tem esfriado os irmãos estão entendendo? a palavra de Deus não é maravilhosa? não vai mostrando como a gente é? abro em João capítulo 13 diz assim as escrituras ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que traísse a Jesus sabendo este que o pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha singiu-se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos dupulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido versículo 15 porque eu vos dei exemplo versículo 18 não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi versículo 26 respondeu-lhe Jesus é aquele a quem der o pedaço de pão molhado tomou pois um pedaço de pão e tendo molhado deu a Judas filho de Simão Iscariotes queridos o agapau ele tem uma característica ele tem que ir até o fim tendo Jesus amado os seus agapau os seus agapau até o fim quando você permite que ele inicie ele é um processo que não cessa os estudiosos dizem que João João e Tiago foram os irmãos que chegaram para o Senhor e falaram Senhor nós queremos beber do teu cálice Senhor põe um a direita e outro a esquerda no teu reino e Jesus diz assim vocês querem beber do meu cálice a morte eles falaram queremos Jesus falou tá bom eu vou permitir que vocês bebam do meu cálice Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer João foi o último e os estudiosos dizem os historiadores que João quando depois que ele foi livre da ilha de Pátimos ele já não conseguia andar ele era muito idoso ele entrava carregado na igreja e ele com as mãos dele ia tocando os irmãos e apenas dizendo aquilo que está nas escrituras é amados amemo-nos uns aos outros agapau uns aos outros ele viveu a vida toda dele do início da vida com o Senhor até o final amando foi um avanço de amor nós temos que tomar uma decisão e aqui eu preciso abrir um parênteses homem nunca poderia falar numa casa sobre separação porque como eu estou ensinando para vocês e a Bíblia nos ensina homem tem uma responsabilidade dupla de amar se algum homem aqui já falou na sua casa sobre separação eu vou te pedir para que ou no intervalo ou hoje você sente com sua esposa olhando no olhinho dela e peça perdão por isso quando uma mulher fala é grave mas o homem consegue corrigir porque o homem conduz a vida afetiva da casa mas quando um homem fala a casa toda perde o seu equilíbrio por quê? porque nós homens devemos tomar uma decisão simples nós vamos amar até o fim você está falando de separação porém eu casei eu não quero me separar eu não vou me separar eu vou conduzir você até o fim nós somos exemplos de Cristo tendo amado seus amous até o fim como que se ama até o fim? Jesus nos ensina no texto nessas três coisas que eu falei que eu li para vocês a primeira Jesus lava o pé aqui todos sabem quando Jesus na cultura judaica quem é que lavava os pés? o escravo mais baixo ou a criança mais nova desde que ela tivesse condições eram ruas empoeiradas eles chegavam em casa com os pés sujos quem que ia lá? o escravo mais baixo olha o que que Jesus faz tira o manto quem que usava manto? os reis as pessoas que tinham autoridade quem reina numa casa? o homem um dia nós fomos estudar o salmo 22 23 e 24 num encontro de homens porque o salmo 22 fala de Jesus como servo o salmo 23 fala de Jesus como pastor e só então o salmo 24 fala de Jesus como rei nós queremos ser rei sem sermos servos e sem sermos pastores da casa isso é um pecado e um pecado grave Jesus tira o manto de cima e ele lava o pé dos seus quem são os seus? os próximos ali são os discípulos lavamos os pés da esposa dos filhos do pai da mãe lavamos os pés dos da fé lavamos os pés dos da família sem atitude de reino sem atitude de poder deixa eu te explicar uma coisa André aqui eu sei o que eu digo nananananananana eu pego com uma atitude de servo calado vou lá e vou lavar o pé mas eu vou lavar o pé com o que? eu tenho que deitar água na bacia qual é a água? a palavra a Maíra vai ter necessidades você tem que pegar a palavra Maíra sobre isso que você está falando a Bíblia diz tal coisa você está me entendendo querida? é assim que você tem que agir então o homem assume essa decisão de amar até o fim primeira coisa e é interessante que os discípulos quando questionam o Senhor aliás o Senhor quando fala com os discípulos na evolução do texto o Senhor diz assim vós me chamais de Mestre e Senhor e fazeis bem porque eu o sou e aí olha o que Jesus diz se eu sendo o Senhor e o Mestre porque queridos uma pessoa pode ser Mestre mas se o outro não enxergar nele um Senhor ele vai ouvir? não mas se eu vejo alguém como um Senhor eu vou ouvir o que ele tem para dizer e aí Jesus ensina algumas coisas interessantes ele diz assim pois eu então a primeira atitude para amar até o fim eu tenho que lavar o pé do meu mediante a palavra mas na condição de servo humilde humilhado primeira atitude segunda atitude eu tenho que entender uma coisa Jesus diz assim pois eu conheço aqueles a quem escolhi vamos entender isso Jesus teve doze discípulos escolhidos por ele só que quando Jesus foi escolher os doze discípulos Jesus passou uma noite em oração porque Jesus passou uma noite em oração porque ele ia escolher segundo o coração do quem então que deu os doze discípulos para Jesus o pai tá bom deixa eu te fazer uma pergunta você escolheria alguém para ser teu parceiro cético como Tomé você escolheria alguém para ser seu parceiro tapado como Felipe senhor mostra-nos o pai eu penso que essa foi a reação do senhor onde é que eu errei essa é a reação do senhor o senhor escolheu um limitado escolheu um cético você escolheria para ser seu discípulo uma pessoa numa linguagem psicológica com variação de humor tem dia que tá deprê Pedro tem dia que tá turbinado vamos lá senhor vou contigo até a morte você escolheria alguém que oscila no humor Jesus escolheu você escolheria um ladrão Judas metia a mão na bolsa você escolheria alguém que ia te negar como Pedro fez meus queridos você escolheria alguém que ia te trair alguma mulher aqui escolheria um traidor sabendo que ele ia trair lembrando a palavra alguém alguma mulher escolheria um Davi sabendo que ia acontecer meus queridos eu conheço aqueles a quem eu escolhi porque que Jesus amou essas pessoas até o fim porque foi as pessoas que o pai deu pra ele nós não escolhemos pai e mãe nós não escolhemos filhos nós não escolhemos irmãos nós não escolhemos meus queridos nós não escolhemos família de origem as vezes nós não escolhemos a igreja onde nós vamos reunir o senhor escolhe pra nós e o que que nós fazemos eu conheço aqueles a quem eu escolhi e eu vou amá-los até o fim porque foi as pessoas que o pai me deu os irmãos estão entendendo e a última coisa o senhor vai lembrando o que foi feito com Maria e ele dá o bocado de pão molhado no vinho aquilo os estudiosos afirmam que você só fazia pra pessoa que você mais amava quem era a pessoa que o senhor mais amava aquela que ia traí-lo quem é a pessoa que o senhor mais amava aquela que mais tinha necessidade amém afirmou quem era quer o senhor Thunder E beginning Obrigado.